No vídeo de hoje eu fiz um mega torneio aqui no Minecraft, eu fiz o universo de Naruto versus o universo de One Piece E caso você queira saber quem se saiu vitorioso, assiste o vídeo até o final que tá muito massa, é nóis Bom, estou pronto pra fazer esse mega torneio entre universos de Naruto versus One Piece Quem vai decidir isso são esses droppers De um lado tem Naruto e do outro One Piece Quem marcar mais pontos vence no final Então bora lá, sem enrolação e vamos pras batalhas Vamos ver primeiramente quem vai sair do universo de One Piece Uh, Luffy logo de primeira Já pensou a primeira batalha foi o Luffy versus Naruto? Agora vamos ver o universo de Naruto Toma aí, Shikamaru Cara, isso aqui vai ser uma batalha bem diferente Porque é uma pessoa muito inteligente contra uma pessoa muito burra Bom, o que vocês acham que ganharia no X1, sincero? Vamos ver aqui no Minecraft Primeiramente vamos colocar o Luffy e agora vamos colocar o Shikamaru Então só fazer os dois lutarem Caraca, acontece que o Shikamaru tá fugindo do Luffy e o Luffy tá combando o Shikamaru, velho Caraca, será que o Shikamaru não bate? Nossa, o Shikamaru tem 200 de vida e o Luffy só tira 2 Enquanto o Shikamaru não ataca Só fica jogando esse shogi aqui Cara, o Shikamaru vai perder a luta porque ele é preguiçoso, ele não quer lutar Cara, e o Luffy continua batendo no Shikamaru De 2 em 2 ele vai vencer essa luta É, Shikamaru, você teve um final triste Pela sua preguiça você perdeu E você foi o grande vencedor dessa batalha Por enquanto está 1x0 para o time de One Piece Agora vamos pra segunda rodada Dessa vez vamos começar com o time do Naruto Quem será que vem? Uh, Gaara Agora sim vem um personagem mega apelão E o Gaara vai lutar contra... Oh, Barba Branca Caraca, galera Mano, quem venceria essa luta? Gaara vs Barba Branca Podemos dizer que o Gaara tem uma fruta logia A Sunna Sunanomi É a fruta da areia, né? Porque, pô, o Gaara é de areia Vamos ver como vai ser essa batalha aqui no Minecraft Nossa, olha o tamanho do Barba Branca perto do Gaara Tá, o Gaara já vai pra cima Mas ele não consegue acertar nada no Barba Branca Coitado do Gaara, olha lá Ele vai pra cima, mas ele... Nossa, não chega nem perto Que surra Nossa, e o Barba Branca tira muito da vida do Gaara Olha isso É coisa de 12 de diferença Pelo menos o Gaara tá tentando Bom, press F, Gaara Barba Branca ganhou 2x0 para o time de One Piece Será que vai ter um 3x0 aqui agora? Vamos ver Bom, peguei o Lau E o Lau vai lutar contra quem? Uh, Boruto Caraca, seria uma luta bem interessante Lau vs Boruto Espero que dessa vez o time de Naruto ataque, né? Com o Boruto, vamos colocar o Lau E vamos lá Tá, dessa vez... Oh, tá atacando O Boruto tá atacando Meu Deus O Boruto tem quanto de vida? O Boruto tem 200 de vida E o Lau tem... 280 É, o Lau é um pouquinho mais forte Mas pelo menos eles estão se atacando Cada um tira um de vida do outro Na real, o Lau não tá perdendo nada de vida E o Boruto tá perdendo vida Será que essa vai ser mais uma vitória para o time de One Piece? Coitado do time do Naruto Tá sendo debulhado Nossa, mas o Lau só joga o Boruto pra cima Não faz outra coisa não, cara E o Boruto tá perdendo vida Já o Lau não Cara, o Boruto é guerreiro Mas ele não tirou nada de vida do Lau Olha isso O Lau tá indo com 280 E o Boruto já tá quase indo de base Caraca, o time do universo de Naruto não tá com nada, hein? E o Lau tá arrebentando o menino Boruto É, já era, Boruto Uzumaki Não vai dar pra você Mesmo você tentando muito, lutando e sendo guerreiro Infelizmente foi seu fim Caraca, que triste Bom, o Lau venceu esse duelo Mais uma vitória para o time de One Piece Agora tá 3 a 0 Vamos ver qual vai ser o próximo personagem de Naruto E o Naruto Uzumaki Agora sim eu acho que o time de Naruto ganha, hein? Naruto Uzumaki vai lutar contra Kizaru Caraca, que luta aleatória Vamos colocar os dois aqui E bora pro duelo Vai Naruto E bora Kizaru Tá, você já começou a se bater Uh, caraca, que massa Nossa, o Kizaru tá tomando muito dano E o Naruto não tá tomando nada praticamente Ele só tomou 3 de dano Nossa, o Naruto tá arrebentando o Kizaru Agora sim, mano Meu menino Naruto tá arrebentando ele Bora Naruto Honra o seu universo Que não tem nenhum ponto Nossa, o Kizaru já era O Naruto tá arrebentando ele com o Rasengan Nossa O Naruto perdeu só 50 de vida praticamente Bom Finalmente Seu universo ganhou uma E você foi o grande vencedor Tá de parabéns, hein, carinha Finalmente O time do Naruto fez um ponto Agora o placar está 3 a 1 Bora ver do time de One Piece E veio o Katakuri Versus Uh, o Minato Namikaze Cara, agora eu acho que as coisas estão indo mais pro lado do Naruto Porque eu acho que o Minato ganharia sim do Katakuri Minato Caraca, esse Minato é bonitão, hein E Katakuri Bom Que vença o melhor Nossa senhora É o Minato Nossa, que triste O Minato não tá arrancando nada de vida do Katakuri E mesmo ele batendo muito Ele tá batendo muito Mas não arrancando nada de vida Meu Deus Acho que vai ser mais uma vitória pro time de One Piece, hein Esse personagem de Naruto aqui nesse mod Não tá com nada E o Minato tá perdendo muita vida Tipo, muita vida mesmo Nossa, o Katakuri explodiu do outro lado do mapa Pô, Katakuri Você tá bem ruim de Miran Sorte que o Minato não tira a vida sua É Infelizmente O Minatinho perdeu E o Katakuri venceu Ou felizmente, né Depende de qual personagem você gosta Mais um ponto pro time de One Piece E agora vamos começar do time de Naruto E veio Orochimaru O Mano das Cobras Você gosta de Cobras Versus Ace Orochimaru versus Portugues de Ace Cara, eu não sei quem venceria essa luta não, hein Quem vocês acham que ganharia um x1 sincero entre os dois Vamos colocar o Ace E vamos colocar o Orochimaru E bom Que vença o melhor Cara, o Orochimaru não bate Nossa, o Orochimaru não bate, cara Pô, o time de Naruto tá uma tristeza Ele até tenta pular Mas ele não acerta o Ace, cara Olha isso O range do Ace é bem maior do que o do Orochimaru Que tristeza E o Orochimaru tem mais vida Ele tem 200 de vida E o Ace tem 150 Bom, o Ace acabou de finalizar essa luta E mais uma vitória pro time de One Piece O time de One Piece tá arrebentando o time de Naruto Entendi É porque o Ace é logia E o Orochimaru não consegue acertar Caraca Bom, mais uma vitória pro time de One Piece Acho que já era O time de Naruto não consegue empatar não Mas vamos lá Agora vai ser Itachi Uchiha Versus O Akaino Cara, eu acho que o Itachi vai ter aquele mesmo problema Que o Orochimaru teve Mas vamos ver E eu acho que o Itachi solaria o Akaino Essa é a minha opinião Genjutsu neles Coloca o Itachi Caraca, o Itachi aqui também é bonitão, hein E o Akaino Bom que vença o melhor Tá, o Akaino tá perdendo muita vida O Akaino tá perdendo muita vida O Itachi nada Caraca, o Itachi tá solando O Akaino sem dó O Itachi não perde vida E ele tem mil de vida Não, ele tá perdendo vida Mas ele tem mil de vida E o Akaino tem 700 Caraca, isso daqui é briga de gente grande, mano Só que o Itachi, nossa O Itachi debulhou O Itachi debulhou o Akaino Caraca, sem dó, sem piedade Pô, fácil assim nem eu esperava Não esperava que seria fácil assim Segundo pontinho pro time do Naruto Agora sim, hein 5x2 Bora lá aí Sasuke e o Itachi Bom, uma vez foi o Itachi o irmão mais velho Agora tem que vir o irmão mais novo, né Sasuke e o Itachi Versus Enel Caraca A luta dos dois que usa trovão E na outra foi os dois que usavam fogo É porque magma pra mim é quase um fogo É lava, né Mas, bom Quase a mesma coisa Jesus, parece um pokémon isso aqui, véi Que que é isso? Então vamos lá Enel Versus Sasuke Cara, Sasuke criança Acho que não vai dar pra ele, não Vamos, Enel E vamos, Sasuke Vamos ver É, foi o que eu falei Não ia dar pro Sasuke É o Sasuke criança Será que não tem o Sasuke grande? É, não tem o Sasuke grande Pô, o Sasuke criança não vai arrumar nada Meu Deus do céu, véi Ele não tira a vida do Enel Poxa, que tristeza Bom, como é o Sasuke criança, né O Itachi vai ter que ajudar o irmão dele Nossa, o Itachi é muito apelão O Itachi é muito apelão Tipo, o Itachi é muito apelão Meu Deus O Itachi é muito apelão Olha a vida do Enel Nossa, já era O Itachi acabou com o Enel Olha isso Caraca, eu não sabia Cara, será que assim o Itachi ganha do mesmo jeito? Ganha Meu Deus, ganha Ganha Nossa Senhora É, o Itachi sola O Itachi sola muito Galera, a vitória vai pro time de One Piece Mas eu queria ver o Itachi solando E o resultado foi 6x2 pro time de One Piece, cara Meu Deus, o time do Naruto passou vergonha Coitados Lembrando, galera Isso não quer dizer que One Piece seja melhor que Naruto Que nada seja melhor que One Piece Que tal universo é mais forte do que o outro E sim, apenas um teste aqui no mod de Minecraft Então caso vocês queiram mais testes como esse Comentem o próximo anime, tá? E bom Antes de vocês comentem que eu tô copiando certo o YouTube A minha inspiração é o Klaus Ele é meu YouTuber favorito E bom Eu tava com uma ideia de fazer esse vídeo há muito tempo E eu descobri o mod depois de ter conhecido ele Então é isso, rapaziada Tamo junto E até o próximo desafio